Abre aí, por favor. Pani, 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 Pani. Pani? Pani, Pani, Pani! Pani, Pani, Pani! Pani, Pani, Pani! Perce, 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 perce! Não, para comer o bairro de um dinheiro diferente! Ahora é legal! É legal! É legal, é legal! É legal! É legal! É legal! Pararar a casa. Pararar a casa. Pararar a casa! Esse é o sol. Não, não. E isso? Isso é o sol. E tem que ter. Sim. Não tem que ter. Aveiros da Forte. Não tem que ter. E o próprio que eu estarei? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Sim, sim. Eu sei, sim. Claro, gente. Você precisa o fogo do fundo. O que você faz�o do fundo. Acha. Sem terremoto några ochoية. Aí vem pessoal. Aí vamos… Apólis. Apólis, eu olho. Não, eu falo aqui com essa cor, com qualquer escolha. Eu falo assim, mas nem fiz, nem fiz, nem fiz. Finis. Menino é? Finis, nem fiz. Dobre. Finis. Finis. Finis, finis. Finis. Finis, fina, 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 fina. Fina, fina, fina. Não, não, não. Dobre, dobre. Fina, tô fina, não. Dobre. Aí, o cochi apata. O coche? Ei, ei. Apatinho, apatinho. Cochopali, o coche, ou não? Chapaça, chififio, a fi. Nene, o tomofandi apatinho. Ah, chapaça. Finis, finos. Finis, chapaça. Vem, 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 vem. Vem. Vám. frustra, chicô, 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 chicô. Vivi, chicô, 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 chicô. Vám, vám. Óritope, vám. É, vám. Óritope, vám. Gão shops neste? Tá rogue milho, ubáguos, Finhô, mãladão de seu fim fão. Finhô, espinhô. Oi, 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 uai. Vámcycle, vám, vám. O que é? O que é? O que é? O que é? Háno, Kocina, Pola, a Flynco, Taliansco, a gente, não soube, a Flynco, a Flynco, a Flynco, a Flynco, a Flynco O Flynco a Fórmãos a Fórmãos a Fórmãos a Fórmãos F Schulz que a Flynco a Flynco Ah, ahoj Ahoj, ahoj De outra vez Vai cunha, vai cunha Vai cunha, vai cunha Corre